Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Marcelo Apontes na área, mano, trazendo mais uma notícia aqui de Free Fire, galera. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Bem, galera, eu nem ia gravar vídeo hoje, mano, domingão aí, eu tô preparando aqui aquele vídeo para mandar o salve aí para a galera que curte os vídeos, mas resolvi dar uma entradinha aqui rapidinha aqui, mano, no servidor da Tailândia, cara, para ver o que tinha de novidade. E, cara, me deparei com uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que nem todo mundo tá sabendo, mas é uma loja, uma loja não, um supermercado. Não sei se você lembra que teve já no Brasil várias vezes, já teve o supermercado, né, mano? E aqui tem aqui, ó, isso aqui são os pacotes que podem ter lá dentro, tá vendo aqui, ó, o lutador, aquele aqui que veio no Ouro Royale, ainda tá lá nos tokens de recompensa, lá nos estilhaços, né? São vários kits, ó, mano, que podem vir e descontos de até 75%, tá? Ó aqui, ó, isso aqui é o período dele nesse mês, né? Só que tá todo em tailandês, mano, não dá de entender. Mas aí entrando aqui nele, eu entrei e vim aqui para a gente ver o que tinha aqui, mano. E olha aqui, ó, aqui são os prêmios que tem aqui, mano. Tá vendo aqui, ó? Muito da hora, né? E você pode trocar aqui, pode trocar até três vezes aqui, ó, os prêmios que tem aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, tem uma caixa, tá? Essa caixa aqui é muito da hora também. Pena que não dá de eu colocar aqui em português, mano. Opa, pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui um jeito de colocar em português. Não, não tem como, mano. Mas aqui, ó, tem essa caixa de arma aqui, que ela tem no Brasil, né? Tem esse carinha aqui, ó, é o pacote do cachorrão lá. Tem esse outro pacote. Tem o do skatista. Cartão de troca de nome, com desconto de 50%, ó. Tá vendo, ó? Aqui o do Smoking, né? Da Mafia, o Mafioso. E também tem esse aqui do esqueleto, mano. São vários prêmios aqui. Vamos trocar mais uma vez pra gente ver o que que vem aqui, ó. Trocando mais uma vez aqui, eu já posso trocar só três vezes, tá? Então eu troquei mais um agora. Ó, agora já veio aqui, ó, o cara do Taekwondo. Vem essa caixa de arma aqui, ó. Muito da hora, mano. Tem muita coisa. 15 tiquete diamante, mano. Olha só. Vamos supor que eu fosse pegar aqui o pacote skatista, a skatista feminina e 15 pacote diamante. 973 diamante, mano. Eu não quero isso aqui. Eu quero só as caixas de arma e aquilo ali, ó. 525. E assim vai mudando, velho. Vamos ver o que que viria mais aqui na outra. Vamos mudar mais uma vez. E vamos ver o que que tem. Mano, isso aqui é muito da hora esse evento, hein? E estamos assim, ó. Faltam quatro dias pra ele acabar aqui. Acredito que antes que ele acabe aqui, ele venha para o Brasil, né? Ó, agora já apareceu essa aqui, ó. Essa skin aqui, que eu não sei o nome também. Apareceu essa daqui. Olha aí, mano. Apareceu coisa bacana, hein? 15 arma royale, 15 tiquete diamante, 720. E vamos pôr esse aqui, ó. 699, mano. Tudo isso aqui, ó. Da hora, hein? Vamos girar a última vez aqui. Vamos ver o que que viria aqui. Olha aí, velho. Veio coisa bacana, hein? Aqui a caixa de armas da MP5, da UMP, né? Veio, olha aqui, mano, o lâmina de ferro aqui também, ó. Vou ver ele de novo aqui, hein? Tiquete diamante, esse aqui, skatista, ó. Caraca, esse pacote aqui ficou caro, hein? 75% de desconto em cada um deles, ó. Mas aqui, como aqui o preço é diferente, ó. Esse aqui é o supermercado. Só a gente clicar aqui, ó. Ele vai abrir aqui, hein? Deixa ele abrir aqui, que aqui dá de traduzir, ó. Eu vacilei, ó. Aqui dá de pôr em português, ó. Ora, esquerda. Vamos ver se ele vai traduzir tudo. Mas eu consegui abrir ele e aqui em cima aparece supermercado, mano. Só que aqui não tá atualizando agora. Ó. Cataclisma. Esse aqui não trocou o nome. Esse aqui é o lâmina de ferro, só que também não trocou o nome. Não trocou o nome também. Então não deu de ver. Mas, cara, comenta aí o que vocês acham desse supermercado aqui, que provavelmente virá para o Brasil, né? Vocês viram ali no plano. Esse aqui, esses outros eventos aqui, mano, não compensa a gente falar. Porque são coisas que só vem pra lá mesmo, né? Então, pra nós, o que interessa aqui é esse supermercado novo que tá vindo aí, hein? Acredito que chegue aqui no Brasil. Mas comenta aí se você acha que vem aqui, beleza? Então é isso aí, galera. É um vídeozinho curtinho aí pro domingo, só pra trazer aí rapidão pra vocês verem aí o que que tá por vir aqui no Free Fire. Então, se você tá querendo ficar sempre por dentro aí, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E, é claro, deixa aquele like e compartilha o vídeo, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E aí E aí Obrigado.